No Vale do Mucuri, uma pessoa com sinais de embriaguez morreu afogada depois de pular em um rio. O afogamento aconteceu nessa quinta-feira, foi em Carlos Chagas. Eu vou chamar o Fantônio Pesca. A gente já fala, né, Fantônio, sobre essa questão envolvendo água, rio, piscina, riacho, ribeirão. Mas quando vai falar de rio, embriaguez, aí complica muito mais, né, Fantônio? Me comércio, as informações são de que a vítima, o José Pedro de Oliveira Gonçalves, de 50 anos, ele foi encontrado morto dentro de um rio na cidade de Carlos Chagas, quase na divisa com o município de Nanuque. Segundo informações, a vítima foi encontrada dentro do rio, foi retirada e com detalhe, a informação de que ele morava sozinho, mas fazia uso de bebida alcoólica, fazia uso de remédio controlado e há uma possibilidade de que ele tenha tentado atravessar o rio sobre um tronco e desequilibrado, caído, batido a cabeça, suas possibilidades. Uma queda em função de ele ter tentado atravessar esse tronco que estava dentro do rio ou talvez ele tenha pulado mesmo dentro do rio e batido a cabeça. Os ferimentos são característicos a respeito dessa questão de uma queda da própria altura ou talvez ter pulado no rio para tomar banho. Então todas essas circunstâncias são importantes. Como o local não tem testemunhas, ninguém viu o que aconteceu, agora vai ficar a cargo da perícia identificar ou tentar compor o que aconteceu com esse cidadão que perdeu a vida. De qualquer forma, o Corpo de Bombeiros faz um alerta para as pessoas que moram próximo a rios e ao utilizar esses rios, lagos, lagoas, cachoeiras, piscinas, que tomem cuidado e principalmente as pessoas que têm problemas de saúde, que fazem uso de bebida alcoólica, que respeitem as normas de segurança, né, Comedos? É, Fantônio, falou tudo, né? É, a família tem que acompanhar, né? É a pessoa que tem esse problema com embriagueza, a pessoa perde a vida, assim, gratuitamente, se é que posso dizer isso, né? A gíria fala, perdeu, morreu de graça, né? Exatamente isso. Obrigado ao Fantônio Peço, daqui a pouco ele está de volta.